E aí Segunda linda, bom dia a todos Olá, bom dia Bom dia a todos, uma segunda maravilhosa E aí, Bugiu, tudo firme? Eu tô feliz, né? Nosso Flamengo ganhou uma, né? Fazer o que, né? Estamos aí, bom dia pra vocês Como foi seu final aí, foi bem? Bastante trabalho, mas bastante emoção Hoje nós temos, é, como a gente chama a equipe Nós estamos com uma equipe inteira Brincadeira, hein? Vamos lá, bom dia, gente Estamos chegando com o nosso terceiro diário nessa segunda-feira Hoje é dia 31 de agosto de 2015, Marilene Pois é, e a gente tem aí Um final de semana Tivemos um final de semana Muita emoção Muita coisa boa E a gente registrou tudo pra contar pra vocês hoje O terceiro diário Nós temos aí notícias Sobre as áreas de cultura Esporte, obras e saúde Tudo pra você ficar informadinho Lembrando que a gente tem a apresentação Todo dia nosso de Antônio Luiz, o Bugiu E a Marilene Estrela Na redação tá Nicole Gomes Também na Sonoplastia Ela tá aparecendo Uma mulher bomba agora, né, irmã? Vamos lá, né? E a gente confere agora As principais manchetes, Marilene Vamos lá Informações sobre o Cadastro Único E o Bolsa Família Com o gestor Marcílio da Silva Costa Sorteio do IPTU, o premiado está chegando Garanta seu cupom e participe Mais de 10 mil pessoas fizeram da Marcha de Jesus um sucesso Último dia para levar as crianças para vacinar 18ª edição do Prefeitura Cidadã Animou a noite deste sábado Lá na Vila Fernão Dias Falação Hoje o nosso repórter social Que vai ser a Nicole Vai conversar com a Heloísa Helena Messias Moradora do Fernão Dias Onde houve uma grande festa No último sábado E no bate-papo esportivo Marcelão Voz de Trovão Traz informações sobre o que aconteceu De mais importante aí no esporte tricordiano Neste final de semana O TC Diário começa agora Olha só, Marilene Estrela Se você é beneficiário do Bolsa Família Ou possui cadastro no CAD Único Saiba que a pesagem do segundo semestre já começou É importante manter o peso saudável das crianças Mulheres e gestantes Além disso Os estudantes precisam manter a frequência escolar Para continuarem recebendo o benefício Sobre esse e outros assuntos Conversamos agora com o gestor da CAD Único Do Bolsa Família Marcílio da Silva Costa Bom dia Marcílio, tudo bem? Bom dia Tudo jóia Bom dia Bom dia, Bugio Bom dia, Marilene Bom dia, Nicole Então, o Bolsa Família Então, agora está sendo a chamada para uma nova pesagem? Isso, Marilene Nós estamos convocando todos os beneficiários do Bolsa Família As pessoas que recebem A estar indo ao posto de pesagem Lá na policlínica, acima da rodoviária Para o mais rápido Estar fazendo o lançamento dessa pesagem E da altura do seu grupo familiar Essa é a primeira etapa ou a segunda do ano? Não, essa já é a segunda etapa do ano Certo Agora, eu gostaria de saber, Marcílio Se as pessoas que, de repente, ainda não estão cadastradas E que se encaixam no perfil O que elas precisam fazer? Elas podem estar procurando o nosso posto de atendimento E solicitando a entrevista Para a gente estar averiguando a situação Fazendo uma pré-entrevista E fazendo um agendamento Para ser inserido essas famílias no Cade Único E quais as condições da pessoa ter esse direito? Hoje, o governo federal exige renda per capita Até R$ 154,00 por pessoa no grupo familiar Agora, para manter o benefício É preciso de umas condicionalidades aí, né? Sim Todos os beneficiários, ou melhor dizendo Todas as pessoas que recebem o Bolsa Família Elas têm que cumprir duas condicionalidades Uma que é a de saúde Que é a pesagem Que são duas vezes por ano E também as condicionalidades de educação Adolescentes e jovens estarem estudando E cumprirem com 75% de frequência escolar E também 85% de frequência escolar Se saiu dessa faixa aí, perde o benefício E se não fizer essa pesagem também, perde também Pode ocorrer o bloqueio, né? Na questão de saúde Principalmente para questões de pessoas que são gestantes E também na parte de educação O governo federal, ele criou A parte de condicionalidade de educação Que é o que? A primeira vez que a criança não cumpre essa condicionalidade Ela vai ter uma advertência E se ela persistir um bloqueio Depois uma suspensão Segunda suspensão Terceira suspensão E depois o governo cancela o benefício Deixa eu fazer uma pergunta para ele Essa, por exemplo, frequência Como é que vocês ficam sabendo essa frequência escolar? A escola passa isso para vocês? É, a escola, né? Todas as escolas, elas têm essa relação Dessas crianças Que fazem parte do Bolsa Família Que fazem parte do Bolsa Família E essa é passada para a Seduc E a Seduc faz o lançamento no sistema Esses dados são mensais ou anuais? Mensais É mensal É mensal Então a condicionalidade de educação Ela é bimestral Então todo bimestre tem condicionalidade Referente aos dois últimos bimestres Agora o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência Parece que está havendo um problema aí no sistema, né? Às vezes fica o serviço lá, o atendimento Fica suspenso por causa do sistema Sim, Marilene Eu gostaria muito de esclarecer a população tricordiana A respeito dessa situação A gente informa, né? Que não vai ver o atendimento Pela inconsistência e instabilidade do sistema As pessoas pensam que é a gente que não quer trabalhar Então eu digo a vocês que são beneficiados do Bolsa Família Do Cade Único O problema não é aqui, né? No setor que entra em Três Corações Isso é a nível nacional Então eu gostaria que vocês pudessem ter um pouco de paciência, né? De entender essa situação Então isso vem de Brasília, né? Para cá E deixa eu te falar Essa inconsistência no sistema Atrasa o pagamento do Bolsa Família Acontece alguma coisa Porque às vezes as pessoas não entendem, né? Hoje a gente trabalha com tecnologia E ela pode parar a qualquer momento Então, para essa inconsistência Atrapalha esse pagamento do Bolsa Família Para chegar ao benefício das famílias? Não, Bugio Não atrapalha em nada, né? A única coisa que pode ocorrer É a questão que nós estamos agora É uma questão de averiguação, né? E revisão cadastral Então, quando está tendo esses períodos longos de instabilidade O próprio governo, né? Ele prorroga esse prazo Para poder estar todos os beneficiários cumprindo Com essa tabela de averiguação E a revisão cadastral Beleza Ô, Marcílio Agora, até quando vai essa pesagem? Essa pesagem iniciou agora No dia 10 de agosto E ela vai até 31 de dezembro Mas não pode deixar para a última hora, né? É, lembro a vocês Que não deixe para Para ir pesar no dia 31 de dezembro Porque é complicado, né? O sistema está aberto Mas nós temos que entender também Que as unidades que trabalham dentro do município Elas não ficam abertas Então, quanto mais rápido pesar, melhor é Você já fica tranquilo, né? Já fica tranquilo Porque os beneficiários O público, né? Alvo nosso Ele deixa tudo para a última hora A gente tem notado algumas coisas para a última hora Que é difícil mesmo Depois a gente fica reclamando na fila, né? Depois demora, fica reclamando Depois demora, fica reclamando Mas não pode deixar para a última hora E o local? Só para relembrar o pessoal Vocês lembram onde que era o antigo cine? Ali, né? Na rua Pedro Bonesso 386 Em frente ao cartório eleitoral Nossos atendimentos É das 8h às 15h Nós estamos com a equipe lá Para poder esclarecer Qualquer dúvida para vocês Nós temos lá a Andréia O chefe Sérgio A Valéria A Maria Eduarda A Sara A Claudete A nossa assistente social A Juliana Então, vocês podem ir lá Para poder esclarecer Qualquer dúvida Nós estamos abertos Para poder receber E sanar essas dúvidas de vocês Maravilha, Marcílio Muito obrigada pelas informações Mais alguma pergunta, Buzio? Não, não Para mim está beleza Tranquila Já foram tudo informadinho A gente agradece muito A sua presença aqui no terceiro diário E quando tiver alguma informação importante Esteja à vontade Um bom dia a todos E que um programa excelente para vocês Obrigada, Marcílio Atenção você que tem crianças de seis meses a cinco anos incompletos A campanha de imunização contra a poliomielite é somente até hoje, Marilene Leve os pequeninos aí para serem imunizados no posto de saúde mais próximo de sua casa Olha só, não esqueça de levar a carteira de vacinação e o CPF da criança Olha, a noite deste domingo, Buzio Foi de muita emoção, cara Nossa senhora, alegria Muita fé Demonstração de fé Foi emocionante O palco da festa foi o Parque Dondinho Onde cerca de dez mil fiéis Vindos de várias cidades da região Se uniram para a edição 2015 da Marcha para Jesus Depois de caminharem da Praça da Bíblia até o parque Todos puderam aproveitar o show do cantor cristão Fernandinho A entrada para o show foi solidária mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível E foi um sucesso, você não tem noção A quantidade de alimento ainda não foi pesado Nós não temos essa informação certa Porque foi ontem à noite, né? Mas, olha, estava lindo de se ver Eu fiquei sabendo que saiu o caminhão cheio Carros lotados lá E o negócio foi muito bom E quando você mexe com solidariedade E junta todo mundo em prol de um bem Eu acho que três corações batem A gente já trabalhou muito com isso, você sabe do que eu estou falando Com certeza, exatamente Caravanas de muitas cidades e regiões aproveitaram os diversos sucessos do cantor E ainda ajudaram, por meio de suas doações Que acabamos de falar As diversas instituições de assistência social do município E nós temos aí uma declaração do cantor, né? Fernandinho, pra gente ouvir aí o que ele deixou de mensagem para nós Uma alegria muito grande estar aqui Nessa cidade maravilhosa Três corações Fiquei feliz De ver um povo celebrando ao rei Jesus Essa cidade é conhecida como a cidade do Pelé Que foi e é o rei do futebol Mas eu queria dizer que o rei do futebol O rei do pop, Michael Jackson O rei do rock, Elvis Ples Um dia, todos esses Eu e você Nós vamos ter que se prostrar diante do rei dos reis Que é Jesus Cristo Então Deus abençoe sua vida E que você viva pra Deus E que Jesus seja Senhor da sua casa E seja o dono do seu coração Um abraço e até a próxima Muito bem Muito bem, palavras aí do Fernandinho Um abraço, Fernandinho Obrigada pelas mensagens Realmente, né? Sem Deus na nossa vida Nós não vamos pra frente de jeito nenhum E você, contribuinte tricordiano Que pagou seu IPTU em cota única Ou que aproveitou as vantagens proporcionadas Pelo primeiro lote do Refis 2015 Saiba que chegou a hora de retirar seu cupom E participar do grande sorteio Para garantir o seu direito Basta retirar seu cupom no setor do IPTU Na Prefeitura Municipal O contribuinte precisa levar o comprovante Do pagamento à vista Até o dia 4 de setembro, sexta-feira Às 17 horas Prestou atenção? Vou repetir Até o dia 4 de setembro, sexta-feira Às 17 horas Lá no setor do IPTU Lá no setor do IPTU da Prefeitura E olha só, um aviso do Departamento de Trânsito Em virtude da realização do desfile de 7 de setembro O departamento aí O pessoal solicita Aos moradores da Avenida Virgílio de Melo Franco Praça 13 de Maio E também a Praça Benevenuto de Barros O Parque Infantil Que não deixem seus veículos estacionados nesses locais Na madrugada do dia 6 para o dia 7 de setembro Por causa ali do desfile Vai ficar complicado, né? Essas ruas serão usadas para passagem e concentração de veículos E tropas das Forças Armadas Por isso, o Departamento de Trânsito pede a colaboração de todos Principalmente para evitar os problemas que aconteceram ano passado E atenção, hein, gente? Agora a notícia é muito bacana O bairro Fernão Dias foi o palco de mais uma edição Do projeto Prefeitura Cidadã Durante a noite deste sábado, dia 29 Olha só, foi muito legal E os moradores participaram da inauguração da pavimentação asfáltica Que contemplou todo o bairro E também da revitalização da pracinha lá Que agora tem nova pintura e bancos A festa foi animada ao som da banda Cá Entre Nós E com os brinquedos do Bozó Que alegraram todas as crianças do bairro O prefeito Cláudio Pereira e sua esposa Tiziane E o vice Cosme Nascimento O secretário de obras Denis Ferreira E os vereadores Vonda Flora, Quartir, Lúcio Quijóia Fizeram a entrega oficial das obras Na presença de diversos moradores e servidores municipais A praça foi batizada com o nome de Luiz Alexandre Ribeiro Quiroga E seus familiares marcaram a presença no evento Felizes aí com a homenagem, né? Parabéns aí A gente vai para um breve intervalo Voltamos já! Estamos apresentando TC Diário A emoção vai tomar conta de Três Corações Prefeitura de Três Corações apresenta Apresenta 48ª ESPO 3 A maior de todos os tempos De 18 a 23 de setembro Dia 18, sexta Jades e Jadson Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Dia 19, sábado Alguém me viu aqui? Raime e Tiago Dia 20, domingo Dia 20, domingo Chico, Rei e Paraná Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Por empadecer Dia 21, segunda Atila e Renato Léo e Felipe Dia 22, terça Bruno e Marrone E a gente foi no Model 1 E cê não conta E cê não conta Dia 23, quarta Frozen Let it go Let it go Atenção contribuinte Você agora tem a oportunidade De regularizar a sua situação Com a Prefeitura Já que a Prefeitura De Três Corações Lançou o programa Refis Premiado 2015 Pague seus impostos atrasados Com descontos dos juros E multas Que vão de 50 a 100% Podendo ser parcelados Ah, e tem mais Você ainda concorre A maravilhosos prêmios Bicicleta Tablet Videogame TV 42 polegadas E uma moto Zero quilômetro O dia do sorteio será divulgado Nesta emissora Tenha mais informações No setor de tributação Da Prefeitura Municipal Fique em dia com os impostos E contribua para o desenvolvimento De sua cidade Não deixe a água acumular Faça a sua parte Pra ajudar Jogue no lixo Embalagens Garrafas e potes Vamos todos colaborar Cuidado com água Nas lajes E nos pratinhos De plantas também Todos os dias Tem que combater Pro mosquito Da dengue Não se dar bem A dengue pode pegar A dengue pode matar Se deixar a água parada Esperando um mosquito Ela pode pegar Não esqueça a caixa d'água Se a tampa adequada Não vá vacilar Dengue é coisa séria Pode até matar Por isso Cuidado pra não te pegar Em caso de suspeita de dengue Procure um serviço de saúde Ministério da Saúde Brasil Um país de todos Falação Falação Muito bem O Falação de hoje Marilena Estrela A gente esteve lá No último sábado Aonde? Na Vila Fernão Dias Que foi uma super festa Não foi? Foi muito bacana Foi muito bacana Muito animado E a nossa repórter social Hoje É porque a gente Estava apresentando E a Nicole Estava fazendo um trabalho Legal lá Conversou com A Heloísa Helena Messias Ela estava aí na 18ª edição Do Prefeitura Cidadã E fez um depoimento Sobre as obras entregues Lá no bairro Vamos ouvi-la? Tá Vou conversar agora Com a Heloísa Helena Messias Ela que mora no bairro Desde quando nasceu Inclusive Você estava falando pra gente Que esse Você conhece a realidade daqui E que esse era um bairro Que estava esquecido Todos os bairros De três corações Estavam esquecidos Hoje está tendo melhorias Está melhorando E as praças Desde então Ficaram esquecidas Hoje Está arrumando tudo Está ficando bonito Todo mundo está gostando Pelo menos isso Está ficando bonito A cidade está ficando linda E o asfalto O que você achou Dessa parte da melhoria? Muito bom Ótimo Porque só tinha buraco Hoje tem asfalto Hoje Carro não estraga Carro não cai no buraco Hoje Está muito bom E essa festa hoje Toda semana Está até a inauguração Como você mesmo comentou Você está gostando De estar presente Aqui nesse evento? Com certeza Se eu não tivesse gostado Eu estaria aqui Vai aproveitar a festa Com certeza Quero ter a presença Do Dr. Claudio Quero falar com ele Olha que legal A Heloísa Falando aí Das praças Estão sendo revitalizadas É que carro não cai Que carro não cai mais No buraco Não estraga mais os carros Inclusive mulher Não quebra mais o salto Porque mulher Quase anda no salto Ainda mais quando está Com quebrada Está mais fácil de andar Agora na cidade E a gente está com Dr. Claudio Aqui agora Ao telefone Que vai falar Dessa felicidade Também da dona Da Heloísa E de todos Lá no bairro Fernandes Bom dia Dr. Claudio Nosso prefeito Bom dia 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 As mulheres de três corações Bom dia Elas são maravilhosas Mas elas estão mais elegantes Porque agora nós estamos Afaltando a cidade inteira Então elas não quebram o salto mais Não é Marilene? É ótimo Elas não descem do salto mais Marilene É verdade E aqui E o nosso amigo Chumbinho ali Que tem uma sapatarinha o novo forte abraço pra ele lá, ele tá perdendo o serviço é chumbinho, bom bem lembrado grande abraço, mora ali perto da Fran mora ali perto da Altair, mora perto da japonesa da verdura grande abraço pra ele, mas eu queria agradecer a dona Heloísa, falar pra ela que isso, essa motivação que ela, esse jeito carinhoso com que ela nos trata, com que ela nos tratou e pela entrevista nos deixa mais motivados nos deixa mais animados e eu queria começar a semana assim, essa segunda-feira desejando uma ótima semana pra todos os moradores do Vila Fernão Dias foi muito bem recebido lá nós temos mais ações interessantes pra acontecer naquela região naquela comunidade lembrando que essa semana, mais uma vez nós vamos ter um prefeitura cidadã no sábado esse modelo de gestão que está próximo das pessoas, próximo das comunidades, nós vamos estar essa semana no portão de Cambuquira vai ser uma grande festa nós asfaltamos todo o portão de Cambuquira vamos fazer, levar o brinquedo do Bozó levar o pagode e levar acima de tudo a nossa satisfação de estar cuidando das pessoas de forma séria, de forma honesta e transparente eu não canso de falar isso Marilene e Bugio mas é isso que a gente comunicação é repetição a gente tem que repetir as coisas boas as ações boas que nós estamos fazendo chega de noticiário ruim que você vê no Jornal Nacional no Bandeirante na Record vamos falar de coisas boas vamos levantar a autoestima do Tricordiano e contagiar a região e contagiar os nossos cidadãos de coisas boas de ações de histórias verdadeiras que mexem com a vida e com a qualidade de vida de cada um de nós então essa mensagem pra começar a semana de forma positiva de um altrastal renovado uma energia renovada pra que Deus continue iluminando os nossos caminhos o Divino Espírito Santo continue nos guiando pra que nós tenhamos uma santa semana e podemos melhorar todos os dias a vida do nosso povo da nossa cidade de Três Corações lembrando que tem o IPTU premiado dia 7 de setembro o Rei da Praça o Campeonato de Bocha o desfile de 7 de setembro a festa da exposição hoje é o último dia pro pacote a 100 reais vamos aproveitar gente vai ser vai estar bombando as vendas ontem teve o Fernandinho a Marcha para Jesus foi iluminado o show dele mais de 8 mil pessoas no Parque Dondinho foi fantástico só quem tem três corações pra aguentar tanta emoção não é isso Marilene? foi maravilhoso eu fiquei impressionada com a demonstração de fé que todo aquele povo todo estava reunido lá né prefeito? foi lindo até eu dei uma pala lá na Marilene até ele já botou no Facebook eu cantando Noites Traiçoeiras o refrão viu? ô doutor Claudio falaram assim que a gente vai lançar o senhor aí cantando música gospel não vão lançar um CD com o senhor aí eles estão falando doutor você não canta nem sua mulher vai cantar música ai 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 meu pai do céu ô prefeito agora pra demonstrar que nós estamos aí chegando a cada cantinho com essas notícias maravilhosas só notícias positivas o pessoal lá da padaria do GF no centro estão esperando o seu abraço a Juliana a Leia o Wesley disse que estão ligadinhos todos os dias ouvindo aqui as notícias do nosso município e também a Zileia lá no GF do Santa Tereza tá vendo? isso o pessoal do GF aqui do GF do centro o antigo Laranjeira o antigo supermercado que eu morava ali na rua Desembargadora Alberto Luz e lá e lá no GF na Rede GF tem o melhor pão de queijo do Brasil verdade é uma delícia eu adoro pão de queijo de lá o pessoal da padaria tá de parabéns como todos os funcionários sempre muito bem recebidos tanto Novo Horizonte Santa Tereza Celeiro enfim a Rede GF é uma grande parceira do município e um grande beijo no coração de todos vocês Marilene abraço a você abraço a Bugio abraço abraço a Nicole que tá aí e a todos os ouvintes da conexão bom dia bom dia prefeito amanhã tem mais valeu olha Marilene eu vou falar com você nosso programa está indo longe hein a gente tá indo aí estamos lá estamos conseguindo o que a gente queria pra gente trazer sempre as notícias verdadeiras do nosso município como o nosso prefeito falou trazer notícias boas né você viu o Fernandinho ontem parece que foi uma noite iluminada a lua tava maravilhosa nossa tava incrível a gente sente uma energia positiva de todos né porque ali tava todos evangélicos católicos todo mundo juntos numa só fé isso é que é importante foi maravilhoso e eu acho que essa semana agora daqui pra frente o negócio é só só alegria só alegria breve intervalo voltamos com ele voz de trovão segura aí estamos apresentando TC Diário não deixe água acumular faça a sua parte pra ajudar joguem no lixo embalagens garrafas e potes vamos todos colaborar cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem em caso de suspeita de dengue procure um serviço de saúde ministério da saúde Brasil um país de todos a emoção vai tomar conta de três corações prefeitura de três corações apresenta apresenta 48ª ESPO 3 a maior de todos os tempos de 18 a 23 de setembro dia 18 sexta um dois já desejar de são mas pode ficar sossega tudo que eu tô bebendo eu tô pagando dia 19 sábado alguém me viu aqui Taime e Tiago dia 20 domingo Chico Rei e Paraná dia 21 segunda Atila e Renato Léo e Felipe dia 22 terça Bruno e Mahone e a gente foi no modelo e você não volta e você não conta dia 23 quarta Frozen let it go let it go rodeio todas as noites boate e camarote open bar ingressos na farmácia Nectar GF Novo Horizonte ICD e companhia quadragésima oitava ESPO 3 apoio Unincor e conexão FM a rádio oficial da ESPO 3 bate barco esportivo é e voltamos então com o nosso amigo Marcelão Voz do Trovão ao vivo de algum ponto da cidade e traz notícias sobre o jogo de vôlei do time Unincor contra o Montes Claros que aconteceu neste sábado e aí Marcelão o que que deu esse jogo? Fala menina Fala menina Bonito Bonito Tá bonito na terra do Rei Pelé Tá gostoso aí ontem foi maravilhoso quinta-feira o time da Unicor ele fez a segunda partida lá em Belo Horizonte contra o Minas Tênis começou ganhando o primeiro sete mas a experiência do time do Minas Tênis quase um milhão e meio né que a a renda dele mensal ganhou e prevaleceu os meninos daqui tá dando um show nesse mineiro da adulto profissional do vôleibol perdeu por 3 a 1 de virada pro Minas Tênis Clube nos sábados viajado pra Montes Claros outra o detalhe do do vôleibol começou bem mas perdeu por 3 a 0 pra o super time de Montes Claros não pode esquecer que dia 6 e 7 tá aqui comigo também o Helder e o Creu é o rei da praça skatista de todo o Brasil bugio você que é bom de skatista de skate vou lá narrar você aquela queda do bugio com o Marilene lá na praça central aqui o Marcelão como é que vai ser a queda minha da Marilene caindo do 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 skate como é que vai ser fala aí vai eu não narra aí eu não narra aí eu não narra skate não mas não nós vamos entrar na rampa tem uma rampinha lá que a gente vai ter que pular lá vem ele a fera do gil do skate entrou na rampa caiu feio garoto Marilene por cima dela e tropechou que queda maravilhosa eu nunca narra skate não obrigada pelo maravilhosa da minha queda viu aqui fala ontem eu quero agradecer o prefeito Cláudio Luciano Vovô mais de 10 mil pessoas quase 11 toneladas de alimento não perecível aquele show maravilhoso show não né uma confraternização que o Fernandinho é meu pastor meu amigo muitos anos homem de Deus ele usou muita frase do amor perdão confraternização espírita católicos é meu jeito tava tudo unido ali tava bonito o parque Dondinho ontem Marilene eu vi a Marilene chorando nós fizemos aquela oração de confraternização prefeito Cláudio homem abençoado por Deus foi o único prefeito que Deus usou ele pra abençoar a marcha pra Jesus a segunda marcha pra Jesus o ano que vem eu vivo lá no Oceano Vovô vai estudar aí vai ver se traz o antes freire ou cantor Lázaro ex-Olodum lembra dele? lembro, lembro, lembro tá bom meu querido? tá bom então amanhã nós entramos com a informação do CEDESO é o sub 11, sub 13, sub 15 nas melhores aí pra nós amanhã Deus abençoa eu tô até roco ontem nós começamos a falar a 8 horas da noite terminando quase meia noite aquele show maravilhoso ali você cantou também lá? você cantou com o Ferdandinho também não? não, mas eu dei uma rasgadinha antes quem cantou? Marcelão cantou então tá, vou levar você pra cantar lá em casa um abraço pra você até amanhã, viu meu irmão? bom dia bom dia, tchau, tchau olha só gente vagas do cine hoje né Marilene Estrela? hoje nós tivemos um problema um problema né no sistema da internet mas amanhã a gente vai trazer todas essas vagas mas se você quiser conferir né algumas vagas você pode ir até Avenida Deputado Renato Zeredo 222 com o telefone 3691 1164 olha só lembrando que você pode também entrar em contato com o nosso programa através do tcdiario arroba gmail.com ou ainda pelo nosso whatsapp que eu tô procurando aqui achei que é oito quatro três três zero meia três dois tá bom? Marilene vamos ficando por aqui boa semana pra você boa semana pra nós todos amanhã estamos firmes e fortes aqui no tcdiario se Deus quiser um abraço a todos meu amigo um beijo obrigado obrigado Nicole obrigado nosso amigo aqui o Luiz Gambas tcdiario o programa do cidadão tricordiano a emoção vai tomar contato três corações prefeitura de três corações apresenta apresenta 48ª ESCO 3 a maior de todos os tempos de 18 a 23 de setembro dia 18 sexta um dois jades e jades são mas pode ficar sossegado tudo que eu tô bebendo eu tô pagando dia 19 sábado alguém me viu aqui Taime e Tiago dia 20 domingo Chico Rei Paraná dia 21 segunda Atila e Renato Léo e Felipe dia 22 terça Bruno e Marrone dia 23 quarta Frozen let it go let it go rodeio todas as noites boate e camarote open bar ingressos na farmácia Nectar GF Novo Horizonte ICD e companhia quadragésima oitava ESCO 3 apoio Unincor e conexão FM a rádio oficial da ESCO 3